Tem uma galera que tá ganhando muito mais dinheiro do que precisa pra falar um português bastante claro, né? Ah, é verdade. Nem sempre estão apresentando aquele ótimo futebol dentro do campo, ainda sem esse detalhe. É, importante dizer. Polêmica, né? A gente tá falando da lista da Forbes, que é bem conhecida por listar aquela galera que tem muita grana, não sei ver diferente do esporte, e apresentou os mais bem pagos dos últimos 12 meses. E quem tá na ponta dessa lista é Cristiano Ronaldo, Cian. Eu fiquei surpreso, posso te dizer? Porque a lista de agora, ela traz pouquíssimos jogadores de futebol americano. E tradicionalmente, quando a gente olhava nos últimos anos, eles, não vou dizer que dominavam, mas tinham uma presença muito forte. E eu acho que eles não estão nem no top 10, se eu não me engano, Jair. Não tem nenhum jogador de futebol americano no top 10 mais, né? É o Russell Wilson, que tá na 13ª posição. E depois o Neymar, inclusive. Depois o Neymar. Que tá em 12º. O Neymar, nos últimos 12 meses, fez 85 milhões de dólares, 420 milhões de reais. Um ano, tá, gente? 420 milhões de reais. Se a gente falar de Cristiano Ronaldo, como você disse, Jairo, é surreal a cifra. A gente tá falando de 136 milhões de dólares. Exatamente. Isso dá mais de 10 milhões de dólares por mês que esse cara fez. É muito grande. É muito dinheiro, cara. E tem feito uns jogos questionáveis, né? Pois é. Lá no Oriente Médio, né? Mas o que é interessante nessa lista que você tá falando, não tem os representantes do futebol americano, mas muita gente que tem ligação com os petrodólares, com os times que pagam com o dinheiro do petróleo. É o exemplo do Cristiano Ronaldo, jogando no Al Nasser. Tá na hora da Sajita, né? 670 milhões de reais. É muito grande. Se a gente fosse fazer mais ou menos, né? Uma equiparação. E aí depois, os próximos, Messi, Mbappé, que jogam no PSG, que são de times também que são sustentados pelo dinheiro do petróleo. Neymar é o único brasileiro que tá nessa lista no top 15. Tá lá na 12ª posição com 419 milhões de reais. Tá mal também, né? Acho que dá pra pagar o conto a milho. Eu não trabalharia mais sexta-feira se eu ganhasse 420 milhões de reais um ano. É, daria pra fazer uma jornada reduzida, né? Trabalharia só de segunda, quinta, seis horas por dia, porque eu sou desses. É muito, muito, muito dinheiro.